A concorrência que se morda, aqui o território é nosso Chegou ele, o bravo, DJ Brené em PZS A DJ Joaquim Xavier, ela é brava, né? Então nós vamos apelar pra aquela boa e velha força bruta Tem que ter muita força Aqui, o Chicote Estrada O que for de ver com o pente ao mano nós Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Eu vou te empurrar, 300 por horas Ela gosta quando eu bato o time muito rápido na taxa chata Ela gosta quando eu bato o time muito rápido na taxa chata Ela quer ser minha garupa pra tirar selfie no grau Quer ser minha garupa pra tirar selfie no grau É só bololo e raspa, check-up em cima do pau É só bololo e raspa, check-up em cima do pau É só bololo e raspa, check-up em cima do pau É só bololo e raspa, check-up em cima do pau O que é o esquecer tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Vixe, igual que esse popô vou te amassar dentro do gol O que é o esquecer tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Vixe, igual que esse popô vou te amassar dentro do gol Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tô só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado Minha flecha tá apontada, tá só chote de safado A concorrência que se morda, aqui o território é nosso Chegou ele, eu bravo, DJ Grenin 3S Então nós vamos apelar pra aquela boa e velha força bruta Tem que ter muita força Aqui, o chicote estrada O que foi de vir com o bicho, amando nós O Magne, o Magne O DJ Joaquim Xavier, ela é pra valer Ela é pra valer Ela é pra valer